Mas eu lembro que, época de, lembra que tinha uns black bloc, os caras, manifestação, quebrava tudo e tal, aí tava tendo uma manifestação dessa, a viatura foi acompanhar, a favela da funerária lá, favela da funerária é o nome da favela, lá na zona norte de São Paulo, aí na hora que a gente tava, tava no patrulhamento ali na zona leste, não era muito longe, aí começou a jogar na rede que um polícia tava sendo, um polícia tava baleado, o que aconteceu? O polícia tava fazendo acompanhamento dessa manifestação e tava tendo um roubo na transportadora, ele não sabia, aí na hora que chegou a viatura, os caras acharam que tava vindo pra atender a ocorrência do roubo, tiro de fuzil na viatura, pegou estilhaço, viatura encurralada e os caras tomam tiro na viatura, Quando a polícia começou a jogar na rede e pedir apoio, os caras, veio o Águia, tá ligado? A aeronave da PM veio, aí quando a aeronave da PM chegou, os caras começaram a dar tiro na aeronave também, a aeronave teve que abortar o sobrevoo do local, porque começou a tomar tiro. Aí nessa hora, porra mano, deram tiro até no Águia, os caras, mas nós fomos pro local. Quando nós chegamos em cima do viaduto assim, ó, cenário de guerra, cenário de guerra literalmente mesmo, carro abandonado assim, atravessado no meio da rua, pessoa escondida, embaixo do bueira, atrás do poste, ele abandonou o carro e foi embora, Tudo largado assim, ó, parecia The Walking Dead, mano. E aí, meu, nós olhamos, quem chegou é nós, é nós mesmo, vambora, mano. Aí, fuzil os caramba, catamos um escudo só pra efeito psicológico, que tava vindo as traçantes, parecia faixa de Gaza, mano. Então, esse dia até rodou, essa semana aí rodou uma cena do Rio, né, mano, das traçantes, os caras dão tiro na aeronave. Aquilo lá eu vi aqui em São Paulo já, tá, mano? Eu vi aqui, daquele jeito lá. Aí, pau, mano, nós vindo as traçantes e vindo, e aqui escudo, escudo balístico, mas não serve pra nada, não tiro de fuzil, certo, mano? Mas dá um conforto psicológico. E fomos embora, pá, apagando as luzes do poste na bala, mano. E fomos incursão aqui, incursão ali. E a favela tem uns becos estreitos, mano. Favela não, pode falar mais favela, comunidade. Paga com isso, mano. E a favela é um puta, tem uns becos estreitos, caramba, e a gente passando, mano. E apagando as lâmpadas, pra não delatar a posição, apagando na bala, mano. No dia, era o que tinha pra fazer, mano. Era de guerra, ninguém resolvia aquilo lá. Aí, nós entramos lá, três equipes nossas. Uma da noturna, uma da terceira CIA, e eu tava na quarta CIA. Três equipes, conseguiu lograr êxito aí. E deixar inutilizar, né, mano? Colocar, deixar esses marginais que estavam pilotando esses fuzis inoperantes, né, mano? Conseguimos fazer com que eles, com que cessasse a agressão deles. E aí, foram socorridos e evoluíram a óbito. Então, três marginal e três fuzil recuperado. No outro dia, três fuzil retirado das ruas, né, que estavam servindo pro crime. E aí, eu lembro que no outro dia, meu, aí depois disso aí, a parte burocrática vai apresentar o Correns, os caramba, pá. No outro dia cedo, meu, tava indo embora, e o coronel falou, dá um tempo aí que o comando geral vai trocar uma ideia com vocês aí. O comando geral fez questão, atravessou a rua, e falou, né, falou pra gente, entrou na sala, e falou assim, ó. Hoje eu tiro o chapéu pra vocês, eu não tinha conhecimento tão a fundo da rota. Bora, porque, assim, muitas vezes ele entrou na polícia e teve um segmento que ele seguiu. Então, assim, eu não tinha conhecimento tão a fundo do serviço de vocês, mas hoje eu entendo a importância de vocês pro Estado. Ninguém mais ia resolver aquela situação se não fossem vocês. Então, é assim, mano. É porque já tinha, já tinha, já tinha policial na ocorrência, veio o Águia, né? Sim. E aí, o Águia foi embora, teve que ir embora, mano. Os caras derrubavam a aeronave. Chegou nós, pá, tiro, e tiro. Você via as traçantes vindo pra cima, mano. Só que, mano... E vocês estavam numa barca só, tava... Não, foi o pelotão, eu consultou vários pelotões. Todos os pelotões estavam na rua, noturna, terceira, quarta, sexta. Todos os pelotões estavam na rua, foi abandonando as áreas de patrulhamento e deslocando pra lá. Conforme a gente foi chegando, foi invadindo, incursão, pá, pá. Tomando o terreno, a gente tomou literalmente o terreno, mano. E é assim, né, mano? É dar tiro em xarope, mano. A rota, eu costumo dizer que é tudo... Bando de xarope, irmão. Você tá dando tiro, aí que o cara vai pra cima, irmão. Aí... É convite. É convite, exatamente. Aí que vai pra cima mesmo. Não vai desestimular, não. Pensa que vai botar pra correr, não vai, não. É o contrário, vai chegar mais, mano. E vai piorar, mano. Não vai desestimular, 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 não vai desestimular. Obrigado.